E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e vou comentar com vocês duas publicações que estão ali alinhadas, né? Powers of Ten, edição número 1, e House of X, edição número 2. Publicações aí do Universo Mutante, duas minisséries cada uma em seis partes, com roteiros de Jonathan Hickman. Publicação que eu já resenhei, pelo menos, Dinastia X, como seria House of X, né? Um material que criou uma expectativa muito boa quando eu li essa publicação, sabe? Aquele lance de, eu acho que vai sair coisa foda, né? Então, nessas duas minisséries, nós temos uma preparação de terreno para uma saga maior que será escrita pelo Jonathan Hickman. Mas nem tudo são flores, né? Acontece que uma escritora acusou o Jonathan Hickman de plágio, pelo que rola nessas duas edições, que são, inclusive, complementares. A fonte disso está na descrição, é do site OVício, do meu camarada Miguel Oliveira. Bom, nessas duas edições, de Powers of Ten, edição número 1, e House of X, edição número 2, nós somos apresentados a um retcon relacionado à Moira, que até então era tida como humana. Acontece que o Jonathan Hickman colocou ela agora como um mutante que tem a capacidade de ressuscitar. Porém, esse ciclo de vida não segue uma linha cronológica que avança no decorrer do tempo. Pelo contrário, cada vez que ela morre, ela retorna lá no passado, reencarna no mesmo corpo, porém sempre guardando as memórias das vidas que ela viveu. Então, a Moira, ela tem a decisão de simplesmente ajudar os mutantes. Só que cada vez que ela morre, nós temos uma nova linha temporal, não é mesmo? E ela acaba tomando algumas decisões até estranhas, mas que você acaba compreendendo, algumas alianças esdrúxulas ali, até com alguns vilões. Porém, foi por conta das diversas tentativas que ela fez e que acabaram não dando certo. Ela faz essa revelação para o professor Xavier e quem sabe ela seja a chave aí para, vamos dizer assim, emancipação mutante. É uma personagem que deve ter uma relevância muito grande dentro dessa saga do Jonathan Hickman. Mas voltando aí a esse suposto plágio, que foi respondido também pelo Jonathan Hickman, nós temos o seguinte, galera. A Catherine Webb, ela é autora do livro The First Fifteen Lives of Harry August, que basicamente tem uma ideia muito semelhante ao que o Hickman explora. No entanto, o Hickman dá uma resposta muito interessante quando ela meio que tenta atiçar os fãs contra ele. Bom, isso é triste. Já aconteceu comigo. É impossível não pensar que alguém está roubando sua obra. Então eu simpatizo com a reação da Senhora North, porque ela assinou com o pseudônimo, de Clare North. Deixe-me dizer apenas que eu li sim Harry August e acho que o livro maravilhoso, mas discordo que as narrativas sejam similares. Hoje eu estou gaguinho. Sobre histórias de reencarnação e ressurreição, eu acho que os estilos são bem diferentes. Minha história é algo mais do tipo No Limite do Amanhã, do que Harry August. A coisa é que existem similaridades e a comparação é justa, mas aqui temos uma vida inteira ao invés de um pequeno período de tempo. Mas é algo que Replay fez há 30 anos atrás, ou seja, antes do que essa autora. Tudo isso pode ser traduzido como dispositivo de plot para contar uma história. Enquanto eu odeio dizer isso, e agora estamos apenas na terceira edição de uma história de 12 edições. Então o que estamos fazendo nos livros dos X-Men não é algo sobre reencarnação. É apenas um dispositivo de plot que usamos para fazer um retcon de forma mais fácil. Com isso feito, será muito óbvio para quem lê que os trabalhos são muito diferentes. Entretanto, recomendo a todos que leiam a obra da autora, um livro sobre rivalidade de dois irmãos durante algumas vidas, contra uma sociedade secreta de pessoas que reencarnam. Todos deveriam ler. Eu achei a resposta dele sensacional, até porque esse lance da Moira é algo relacionado ao retcon e algo muito pontual dentro dessa preparação de terreno feita pelo Jonathan Hickman. Então não corresponde ao plot geral da saga. É algo realmente muito pontual. Até porque a construção vai ser feita com outros personagens e será muito maior do que esse lance do poder de reencarnação da Moira, que foi revelado somente agora. De qualquer forma, galera, eu curti essas duas edições. Elas mantêm o nível da primeira, que tem resenha aqui no canal Central da QS. Recomendo vocês assistirem. Ela traz um certo estranhamento por conta dessas mudanças, só que ao mesmo tempo ela cria uma expectativa, né? Porque o leitor quer saber aonde vai acabar essas mudanças feitas pelo Jonathan Hickman. Muita gente pode alegar, Ah, mas esse lance agora dos mutantes criarem um local só deles, isso já foi feito antigamente, vi de genocha, né, do Magneto. Entretanto, galera, isso nunca tinha sido encabeçado pelo Professor X. Então nós temos aí uma grande novidade, até porque o Professor Xavier sempre tentou conciliar ali mutantes e humanos e parece que ele se cansou um pouco disso, ainda que não tenham sido feitas grandes revelações. Isso vai ser explorado aí no decorrer dessa minissérie. De qualquer forma, realmente está bem bacana esse início aí, feito pelo Jonathan Hickman, relacionado a esses títulos mutantes aí. O que vocês acharam dessas publicações? Deixe seu comentário. Aliás, você considera que isso é um plágio? Eu fico pensando, e eu acho que não, né, como eu já me referi aqui no vídeo. Até porque, se você imaginar com esse lance de reencarnação, né, e tal, fantasma, né, eu estou falando do Lee Falk, né, que, por exemplo, explorava o espírito que anda de geração em geração, Spawn, motoqueiro fantasma. Então isso não é exatamente uma grande novidade. Eu diria que seria uma inspiração que o Jonathan Hickman teve. No máximo, isso daí está longe de ser um plágio, até porque a história não fica ali em torno dos poderes da Moira, né, não é algo que vai ser o motivo de toda a saga. Pelo contrário, serão outras coisas exploradas ainda dentro desse projeto do Jonathan Hickman. Então deixo a opinião de vocês, galera. Um abraço para todos vocês e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto